Tudo o que você precisa para cuidar da saúde e ficar em forma, você encontra na Academia Movimento. Os melhores profissionais e equipamentos com aulas de Mai Tai, Jump, Axé, Box, Step, Spinning, Jiu-Jitsu e Dança do Ventre. Em dois endereços. De manhã às sete da noite. Acesse o site Venha para a Academia Movimento há mais de 15 anos cuidando da saúde e bem-estar.